Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? A voz tá voltando aqui, ó. Yuri Alberto faz golaço em jogo treino, a revelação de Matias Rojas, vou te explicar essa história, o reforço anunciado e o Moscardo agora vai ficar. Que loucura essa novela! Tem outros detalhes pra te contar também. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Aos pouquinhos ela tá voltando, né? E aí eu consigo me comunicar melhor com vocês. Inscreva-se no canal, por favor. Quem já tá inscrito, brigadão. A gente tá recebendo muita gente aqui nos últimos dias. Você que não se inscreveu ainda, é só o que eu peço. Bora falar do timão? Bora falar do timão. O Corinthians realizou um jogo treino nesse domingo contra o União São João de Araras, que já foi uma equipe muito tradicional aqui do interior de São Paulo. Ainda é tradicional, né? Mas já frequentou a elite, já revelou nomes como Roberto Carlos, por exemplo, na lateral esquerda, entre outros tantos craques. E fez um jogo treino contra o Corinthians. O Corinthians venceu por 4 a 0. E eu queria destacar algumas situações, como, por exemplo, esse gol de Yuri Alberto. Eu sei que é jogo treino. Eu sei que a gente não pode aqui determinar que, enfim, muita coisa em relação a isso. Eu sei que a exigência é bem diferente, mas que tapem. Mostra que conhece. Eu confesso que eu fiquei feliz. O Corinthians abriu o placar no gol contra, depois o Lucas Veríssimo marcou o gol, e o terceiro foi esse, ainda no primeiro tempo, na primeira parte da atividade, em que o Yuri Alberto, ele dá uma arrancada e toca por cima do goleiro de perna esquerda. Gol de quem conhece. E aí não importa se você está na grama, no saibro, no ginásio, na rua, na pelada, na Champions, no paulista, no brasileiro, na Libertador, não importa. É gol de quem conhece. Então, assim, eu continuo tendo muita expectativa. Podem me chamar de louco, de maluco, de otimista, de exagerado, de iludido. Eu acho que o Yuri Alberto ainda tem bola para ser um centroavante, como a gente espera, que ele seja como ele chegou. Quando o Corinthians não tinha adquirido ele ainda, ele chegou aqui precisando provar, e ele arrebentou naqueles seis meses iniciais, o que fez com que o Corinthians movesse céus e terras para permanecer com ele. Ele é muito jovem ainda. O Yuri tem 22 anos, gente. Ele é muito jovem. E eu acho que ele tem uma capacidade muito boa de finalização, de arranque. E eu gostei, tá? Gostei desse gol. O quarto gol, que já acontece na segunda parte da atividade, é um pênalti sofrido pelo Wesley, batido por Matias Rojas. Rojas foi lá, assumiu a responsa, chutou no cantinho e fez o quarto gol. Mas o que mais me chamou a atenção foi a entrevista que o Rojas concedeu ao Ivan Andrade, que está muito legal acompanhar o Ivan nesse boletim do CT. Não sei se vocês estão acompanhando. Eu gostava muito do Flávio Ortega também, meu amigo. E o Ivan está fazendo um trabalho bem legal. com essas notícias do CT. E ele entrevistou vários jogadores, o Ranieri, o Romero, o Rojas, falando sobre a atividade. Foi bem legal. Mas eu queria separar o trechinho do Rojas. Porque prestem atenção no que ele disse e vamos ver se vocês pescaram a mesma coisa que eu. Se liga. Bem, bem. A verdade é que estou feliz de voltar. Já necessitava estar aqui. Eu acho que é a primeira vez em minha carreira que tive tanto tempo de vacaciones. Tivemos um mês. Eu necessito da pelota, necessito do futebol. Queria estar aqui, queria voltar a treinar. Hoje vou fazer futebol depois de muito tempo. Bom, ele fala que nunca teve tanto tempo de férias, ou seja, o descanso é importante. E todo mundo falava que depois de férias, depois de uma pré-temporada, a gente vai poder cobrar um pouco mais do Rojas. Tem a questão da adaptação, tem a questão da pressão. Ele chega em meio a uma temporada turbulenta, com um grande nome, precisando corresponder. Ele também acho que acabou errando em alguns aspectos. Mas, assim, com tanto atraso nos pagamentos, fica difícil você cobrar. O Corinthians se acertou com ele, encostou nele, foi alvo de um alto investimento. Então, a tendência é que ele cresça mais. Mas, quando ele diz eu queria muito estar aqui a mim, ele passa o recado de que sentiu a pressão, sentiu que realmente as pessoas estavam descontentes, houve essa conversa, e ele está pelo menos demonstrando que quer dar certo, que quer fazer funcionar, que quer corresponder, que quer fazer jus ao que foi pago, ao que a torcida depositou nele na sua chegada. Então, assim, gostei muito dessa frase dele. Eu queria muito estar aqui. Essa foi a minha impressão. Aí, vocês comentem aí se eu estou exagerando, se está fora de esquadro. Félix Torres anunciado. Opa! Bidou. Quer dizer, Bidou ainda não sei, né? Bidou a gente fala quando está no BID. Mas foi anunciado como novo reforço. Félix Torres, zagueiro equatoriano, e, como prometido, Augusto Mello e a sua diretoria colocam no site oficial do clube todas as informações e com valor até acima daquele que a gente imaginou que o Corinthians estava pagando por ele. Seis milhões e meio de dólares o Corinthians está pagando pelo Félix Torres. Na nota oficial, com todas as informações discriminadas, o clube informa que ele tem contrato válido até 31 de dezembro de 2027, adquiriu 80% dos direitos econômicos por esse valor que eu falei, 6,5 milhões de dólares, pagos ao Santos Laguna do México, que permaneceu com os outros 20. Da seguinte forma, olha que legal, cara, seis parcelas, sendo uma entrada já paga, que era o que o Santos Laguna queria para liberar o jogador, duas parcelas ainda em 2024, duas em 2025 e uma em 2026. Muito legal, transparência. Sua multa recisória é de 300 milhões, 300 milhões de reais para o mercado interno nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional. Félix Torres, 1,87m de altura, ele que é da cidade de São Lourenço, no Equador, e que começou a sua carreira no Aliança de Pailon, que é da sua cidade natal, São Lourenço, depois passou por Galáticos, LDU, Porto Viejo, antes de chegar ao Barcelona de Guayaquil e agora, recentemente, estava no Santos Laguna do México. Jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo e que chega, eu acho que para ser titular ao lado de Lucas Veríssimo. Para fechar, o Augusto Melo concedeu entrevista ao Benjamim Bach, lá na CNN, e falou sobre vários assuntos. Inclusive, citou que o Caio Alexandre se retirou do negócio, do Luiz Henrique, que foi um jogador oferecido, mas que ele não vai entrar em leilão e é aquilo que a gente falava, os caras querem 18 milhões de euros. Ontem ou anteontem, eu tinha informação de que o Corinthians ainda estava tentando. Bom, o Augusto já tratou de dizer que... E agora tem informação de que o Flamengo está indo para a Europa para tentar fechar a contratação do Luiz Henrique. O Flamengo já tinha se retirado. Na verdade, o Flamengo não tinha nem feito propósito, o Flamengo estava observando. Ele viu que ninguém fechou, talvez ele vá lá e pague esse valor à vista. Bom, o Flamengo tem bala na agulha para isso. O Corinthians, segundo o Augusto, não vai entrar em leilão. Então, já desfocou do Luiz Henrique. Quem vai ser o atacante? O Corinthians está mirando ainda um centroavante e dois pontas. Caramba, está difícil, porque todos esses nomes, alguns oferecidos, outros tentados, o Corinthians ainda não conseguiu fechar. Sobre o Gabigol, ele disse que, enfim, ele refutou o empresário do Gabigol, dizendo que não teve negociação. Ele falou que teve sim, confirmou que teve sim e disse até que foi perdendo um encanto sobre o jogador, sobre o negócio, que agora eles vão partir para outra. Beleza. Falou do Vicente Abubakar, jogador camarones, de 31 anos, que está no Pesictas, que também foi oferecido, que houve até um princípio de acordo, mas que depois acabou não acontecendo. Foi uma informação até nova que o Augusto passou nessa entrevista. E depois, sobre o Moscardo. Cara, essa segunda-feira, ela é decisiva para a gente entender se o PSG vai seguir a operação ou não. O Augusto solicitou a, digamos assim, não dá nem para dizer o retorno do jogador, porque ele não foi ainda, mas o, digamos assim, o desfecho do negócio. O Augusto Melo quer que ele se recupere para depois começar uma nova negociação. Basicamente isso. Porque ele entende que o Moscardo jogando no Corinthians ele vai vender por mais do que os 22 milhões de euros acertados. 20 mais 2 de bônus. Ele solicitou então ao PSG, quer saber, vocês não querem uma cláusula, não sei o quê, vocês querem muita garantia, não tem problema. Vamos terminar esse negócio. Deixa que a gente opera o moleque aqui, ele se recupera no Corinthians, ele volta a jogar no Corinthians, meio do ano a gente conversa de novo. E aí a coisa vai ser diferente. Porque aí na metade do ano, se o PSG voltar a conversar com o Moscardo, com o Corinthians, aí quem vai conduzir essa venda vai ser o Augusto e a sua gestão. E aí eles vão endurecer o negócio. Opa, peraí. O jogador está recuperado, não tem nenhum problema físico, ele já tem mais um tempinho aqui no profissional, agora a gente quer tanto, quer 25 milhões de euros. E o PSG vai ter que pagar. Então, o Augusto, de certa forma, pressiona o PSG a pagar pelo Moscardo pelos valores atuais, que são os valores acordados com a antiga gestão, que o Augusto sempre foi contra. Mas 20 mais 2 milhões de euros, o PSG vai ter que aceitar nessa segunda-feira receber o moleque de qualquer forma. Porque eles querem uma garantia, porque talvez o moleque se lesione, porque não sei o quê. O Augusto pressionou, não quer, não tem problema, deixa ele aqui. Deixa ele aqui, que ele joga aqui, está tudo certo, e depois a gente negocia. Porque aí pode entrar um Barcelona, pode vir um Chelsea, sei lá, oferecer mais. simplesmente o Augusto Mello botou o PSG na berlinda para os caras terem que fechar o negócio nessa segunda-feira, senão já era. A questão é ter que trabalhar a cabeça do moleque, porque o próprio Rubão e o Augusto tinham dito que a cabeça dele não estava mais aqui, que ele já tinha dito que o ciclo dele tinha sido encerrado. Isso tudo é conversado, ainda mais se mostrar para ele que ele pode sair por um valor superior. Que rolo essa questão do Moscato. Tem horas que a gente acha que já foi, tem horas que não foi, mas o Augusto está tentando tirar o máximo possível de uma das maiores revelações do Corinthians dos últimos anos. E aí, o que vocês acharam dessas informações? Vem atacante por aí, só que a gente ainda não descobriu quem, porque todos os nomes oferecidos estão batendo na trave, a coisa não está rolando. O Augusto também prometeu um parceiro, um novo parceiro da Neoquímica Arena no valor de 200 milhões de reais. Sim, que isso vai ser anunciado nos próximos dias. E o Naming Rights do CT no acordo de 10 anos para ser explorado e tal, mas que ainda não teve a marca revelada, está em negociação. Então, são novas receitas chegando, o Augusto está trabalhando. Comenta aqui o que vocês acharam, o que vocês estão gostando, o que vocês estão achando, estão gostando desse início de trabalho do Augusto, falta alguma coisa? Falta o atacante, eu estou ligado. Comenta aqui, inscreva-se no canal, por favor. A gente está chegando em um milhão de inscritos. que marca, rapaziada. Obrigado por tudo, viu? Até a próxima. Boa semana. Tchau.